Esse chivete foi consumido pelas chamas na manhã deste domingo, na garagem dessa moradia, localizada na rua Lupicínio Rodrigues, no bairro Morumbi, em Pato Branco. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local. A princípio não se sabe ainda qual foi o princípio, como começou o incêndio. Agora está acionando o princípio militar para vir até o local, verificar bem os faces do acontecimento, para verificar qual é o intuito da ocorrência mesmo. O veículo não foi salvo, mas a equipe evitou outros danos no entorno. Tem as duas residências, né? As duas residências para e graças a nós conseguimos chegar a tempo e não deixá-las se propagar para as outras residências.